olá bom dia boa tarde boa noite pessoal seja bem-vindo no canal da horta 100% qualidade orgânica em casa se você não é inscrito ainda neste canal se inscreve para ajudar o canal a crescer cada dia mais e outras pessoas vem aprender como fazer aí o seu seu vasinho como aprender fazer o seu adubo orgânico é hoje a gente vai fazer um vídeo diferente pessoal aqui aonde que eu moro olha aí para vocês verem aqui agora tá é 3 menos grau olha para você ver tá congelando tudo a grama aqui olha para vocês verem como vocês estão vendo os pés de aiva olha tá o gelo purinho olha aí para vocês verem como tá bem congelado aqui hoje olha ali na frente como vocês estão vendo a nebrina né tá tampando os pés de aiva e tá bem a é os pés de aiva congelou tudo as folhas também caiu como vocês estão vendo aqui agora aqui agora é mais ou menos quatro e meia da tarde como vocês é está vendo aí na câmera é aqui agora é a não estou aqui num parque né tô mostrando aqui o parque para vocês verem vou virar aqui para cá mostrar para vocês verem tá bem é nebrina mesmo e aqui pessoal os pés de aiva congelou tudo tá tudo congelado olha vou mostrar aqui para vocês ver a grama olha aqui tá bem é congelado mesmo congelou tudo os pés de aiva tá tá 3 menos grau né como eu falei tô mostrando aqui para vocês verem vocês verem que tá tudo congelado os pés de aiva olha aqui esse daqui olha aqui para vocês verem tá bem os pés de aiva tá tudo branco porque esse vocês estão vendo esse branco na frente aí eu acho que que dá para vocês verem que dá para vocês verem bem bem mesmo né é isso aí tudo é gelo pessoal é você desculpa aí o barulho aí porque os carros tá passando ali né na na rodovia ali olha aí para vocês verem aqui hoje é segunda-feira como vocês estão vendo tá bem congelado mesmo o tempo aqui mudou mesmo e os e os e os e os pés de árvore tá tudo congelado igual eu falei como vocês estão vendo aí é esse tempo hoje aqui tá bem a bem congelado mesmo aqui é o parque né aonde que eu moro aqui de frente olha aí para vocês verem que que maravilha pessoal tá tudo congelado mesmo olha aqui olha aqui para vocês verem é esse pé de árvore né vou mostrar mais de perto para vocês verem tá bem congelado mesmo pessoal olha aí é aqui se você não tomar cuidado você cai né porque o gelo também está no no asfalto eu vou mostrar para vocês verem que maravilhoso eu vou mostrar para vocês verem que maravilha aqui dá para vocês verem bem melhor vou devagarzinho né para vocês verem olha aí ó você viu um passarinho passando ali né que maravilha que maravilha que maravilha pessoal é aqui hoje aqui tá começando ficar o frio tá começando ainda e daqui a alguns dias eu vou fazer mais outro vídeo aqui para mim mostrar para vocês é como vai estar aqui é esse parque como vai estar os pés de árvore como vocês estão vendo aí é e eu espero que vocês tenham gostado desse desse conteúdo se inscreve no canal para ajudar o canal a crescer cada dia mais e outras pessoas vem aí né é aprender como é fazer aí é adubo fazer vaso como fazer é coisas de horta né hoje eu fiz esse vídeo hoje hoje eu fiz esse vídeo aqui mostrando para vocês aqui como aqui está aqui aonde que eu moro hoje olha aí para vocês ver que maravilha pessoal e eu agradeço quero agradecer cada um de vocês que tenha se inscrevido neste canal tem acompanhado aí o canal desde o começo é eu deixo meu abraço para cada um de vocês também deixo meu abraço para cada criança né que está assistindo aí os vídeos do canal e até o próximo vídeo fica aí com essa beleza e olha aí para vocês ver